Então muito cuidado, eu vou falar uma coisa séria aqui para vocês, por isso que eu estou usando esse texto Muito cuidado com essa questão de você criar tumulto Tem irmão que ele é cheio de direitos, ele é cheio de uma moralidade entre aspas Eu estou fazendo isso porque eu quero o bem da igreja Eu estou fazendo isso porque eu quero o bem da congregação Eu estou fazendo isso porque eu quero o bem do meu pastor Como é que tu está fazendo o bem se tu está esculhambando? Como é que você está fazendo o bem se está criando tumulto? Então o escândalo pode vir por você Agora, você tem que ter cuidado que o abuso disso aí vai trazer consequências gravíssimas para a sua vida Então muito cuidado com isso Então eu vou falar sobre isso hoje, para não tumultuar, pode passar aí E observem bem que o movimento pode se tratar de uma marcha com o objetivo de despertar ou chamar a atenção das autoridades Mas quando esses movimentos se formam para interesses particulares Denegrir uma autoridade, criar rebelião, tumulto O cristão não pode fazer parte dos mesmos O apóstolo São Paulo diz em 1 Coríntios 11 e 17 Nisto eu não vos louvo Porque vocês se ajuntam para o pior Tem ajuntamento que é para o bem E tem ajuntamento que é para o nome do diabo Tem ajuntamento que glorifica a Deus Mas tem ajuntamento que escandaliza o evangelho de Jesus Cristo Eu vou fazer uma pergunta aqui aos irmãos Um ajuntamento, uma igreja Que se reúne para tirar pastor Que vai para a rua Que joga carro O pastor está na frente de movimento Vamos tirar o homem É de Deus ou é do diabo? Hein irmãos? Responda aí bem alto É de Deus ou é do diabo? É do diabo irmãos É porque nós amamos a obra Quem ama não escandaliza Quem ama não cria tumulto Quem ama não cria baderna Esse espírito não pode estar entre nós Meus irmãos A igreja do Senhor Jesus Ela é luz Ela tem que brilhar em meio às trevas E o nome do Senhor ser glorificado Quem acredita assim Diga glória a Deus Então você tem que ter cuidado Olha Crente verdadeiro é que nem José Quando ele soube que Maria estava grávida A Bíblia diz E para não difamá-la O que foi que ele fez? Resolveu deixar ela Ai meu irmão Gosto da Bíblia Tem namorado Que quando a namorada Não quer mais ele Ele fica esculhambando ela Nos quatro cantos da cidade É irmão Eu não quero ela não Ela é quem não quer ele Ela é quem não quer ele Mas ele fica Olha Ela Eu namorava Mas eu depois fui analisar Ela é isso Ela é aquilo Ele está difamando Assim tem crente também Prega na Assembleia de Deus Canta Glorifica Ora Louva a Deus Ai quando sai É falando mal Eu saí por isso Se tu quer sair Sai tranquilo Não cause escândalo Porque ai Daquele por quem vem o escândalo Mas nós estamos aqui Para adorar e glorificar O nome do Senhor Jesus Quem acredita assim Diga glória a Deus Então vire ai Com a autoridade de Deus Para teu irmão E diga Não perturbe Diga para ele ai Diga para ele ai Não perturbar não meu irmão Diga Não perturbe Vamos ajudar Agora o que eu vou falar É da Bíblia Preste bem atenção Vou explicar primeiramente Aqui o texto que nós lemos Observem bem queridos A Bíblia diz Que Paulo Quando Demetrio Eu preguei terça-feira Falando sobre Demetrio Os artífices Que se juntaram Para pegar A Paulo Mas não conseguiram Então eles pegaram Gaio Pegaram Aristar Com amigos de Paulo E levaram e começaram A fazer um tumulto Eles já estavam Se direcionando Para o ginásio Que comportava 20 a 25 mil pessoas E o tumulto Na cidade Estava grande Todo mundo Atrás De alguém Para condenar Agora Olhe para cá Preste bem atenção Olhe bem para cá Quando de repente O Paulo Sabe Toma ciência Que aqueles irmãos Foram levados Foram levados E o Paulo Queridos Ele quer ir Paulo era um homem Destimido Paulo era um homem Que fazia tudo Pelo evangelho Quando ele toma Ciência Do grande tumulto Ele quer ir lá Para o meio Tentar resolver A situação Deixa eu dizer uma coisa Para vocês aqui hoje Olhe bem para mim aqui Todos vocês Se os senhores pensarem Que Paulo Era um homem De Deus Vocês sabem Que ele era Só que aqui Paulo age Como uma criança Paulo aqui age Como um menino Seria A maior Tolice Que Paulo Ia fazer A Bíblia Ela é tão linda Irmão Ela mostra Paulo cheio de Deus Cheio do poder Do Espírito Santo Mas ela mostra Aqui um Paulo menino E por que Que ela mostra Porque ela quer Mostrar para nós Que nós não somos Perfeitos Paulo era de oração Paulo tinha visão Mas aqui Paulo Ele quer ir Para um lugar Onde ele não Teria voz É por isso irmão Que o crente Que o crente Tem que orar Todo dia E toda hora E pedir sabedoria De Deus Sabe quem é Que segura Paulo aqui Os amigos Se juntaram Os discípulos E olha Que ele estava Descontrolado Se unem Os discípulos Com Paulo E se unem Os amigos De Paulo A Bíblia diz Que Paulo Estava desesperado Que as vezes Até a gente Que é pastor Isso aqui também Serve para a igreja Para olhar para mim Para olhar para os pastores Para olhar para os irmãos Que as vezes Oh irmão Pastor Parece que é menino E quem é Que não faz uma ação De menino um dia Hein Não é verdade A gente olha Para Moisés Moisés fez Tanta coisa De menino Deus diz Fala a rocha Ele bate Coisa de menino Coisa de menino O Jonas É o meninão Da Bíblia Oh meninão Da Bíblia Vai E ele se esconde E mal criado Cheio de coisinha Não é assim? Aí quando ele chega Prega Aí ele se senta Agora Eu quero ver Deus Destruir agora Nínive Aí Deus não destrói Ele se zanga Eu pensei Que tu ia destruir tudo Aí ele deita Numa planta Deus seca Ele se zanga Porque a planta seca Era menino Ou não era? Era irmãos Todos nós Homens de Deus Temos um dia Que nós somos menino Não tem esse negócio De dizer irmão Fulano de Itaú Homem Prudente Eu conheço pessoas Que tem ministério lindo Mas quando é um dia na vida Faz uma besteira Que acaba com tudo E aqui está Paulo Paulo queria ir Para o meio da multidão Eu acredito aqui Que Paulo nesse momento Não Eu sou homem de Deus Eu sou homem de Deus Eu tenho coragem Agora Aí os discípulos Seguram Paulo Tem aí no versículo No versículo 31 Como é que diz aí na sua Bíblia Coloca aí o texto Do versículo 31 Só para os irmãos Terem uma ideia Olha Também alguns É Na sua Bíblia Talvez vai aparecer assim Como é que tem aí na sua Bíblia Também alguns dos principais Ó Pronto Pronto Ó o pastor O pastor Barbino Dizendo aí Diga aí Como é Também alguns dos principais Da Ásia Que eram seus amigos Lhe rogaram Que não se apresentasse No teatro Irmãos Preste bem atenção Olha para cá Aí você tem essa expressão Ali ó Asiarcas Sabe o que é essa expressão Aí asiarcas O pastor leu aqui Os principais Sabe quem eram os principais? Eram homens representantes Dos templos Ou dos cultos Que os imperadores faziam Alguém diz que esses Asiarcas aí Seriam sabe o que? Deputados Autoridade das províncias Eles eram as autoridades Dos imperadores Mas o Paulo irmão Ele se tornou um homem Tão sincero Que todo mundo Olha Tinha uns que não gostavam Mas ali na Ásia Os principais Os deputados Os deputados Os homens que tomavam de conta Da questão política e religiosa Eram o que de Paulo? Era o que de Paulo? Amigos A igreja deve Olha para cá irmãos Ela deve ficar feliz Preste bem atenção Não é quando o pastor dela Anda atrás dessas coisas Mas é quando Uma autoridade olha E diz Eu admiro O pastor fulano de tal É ou não é irmãos? É um testemunho Olha O pastor de vocês Irmãos É crente Olha O pastor de vocês É sincero O pastor Quando uma área Ou alguém lá Ou um comerciante E esse Paulo aqui Olha Olha irmãos As autoridades Pediram também Para Paulo não ir lá Tanto os discípulos Como as autoridades Que a Bíblia não chama aqui De autoridades A Bíblia chama de amigos Amigos Então para segurar Paulo Não foi fácil Então perceba Que o tumulto Era grande Mas aqui Você vê que Paulo Ele tem amigos E eu vou falar isso Daqui a pouco Mas a coisa melhor Que pode existir Para o homem de Deus É ele ter amigos Para o homem de Deus Para uma mulher de Deus É ter amigos sinceros Agora preste bem atenção Virei para o teu irmão E diga para ele aí Amigo Que não queira Te matar Nem acabar Com a tua fama Mas proteger A tua vida Aleluia Quem glorifica O nome do Senhor Jesus Eita meus irmãos Que tem amigo Crente aí Que é pior Do que o Satanás Ele está do teu lado Te abraçando Glorificando Glorificando a Deus Mas quando acontece Uma tragédia Ou alguém Quer matar a tua vida Ele tem tanta inveja De ti Que ele nunca diz assim Não Eu vou estar lá Não toque nele não Quando eles souberam Ele já conhecia O Paulo E eu fico pensando Como é que esses homens Sabiam que Paulo Estava desse jeito Porque não tinha um WhatsApp Não tinha um WhatsApp Não tinha celular Porque hoje tem um WhatsApp Olha Corra que acolá Agora eu fulano Quer matar o outro Não é assim? Agora não tinha WhatsApp Mas a Bíblia diz Que todos ficaram sabendo Mas o tumulto na cidade Foi grande Mas tinha boca 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 A palavra WhatsApp Aí no inglês É e aí Pronto Aí todo mundo gosta E aí como é que está Os negócios Fuxico Como é que está o fuxico Como é que está o papo Todo mundo gosta de fuxico Irmão Isso não é da agora não Desde o início Da humanidade Não é? E aí como é que está aí? E aí como é que está As coisas aí? Pronto O irmão que gosta de fuxico Olha para cá Ele gosta de fuxico Aí ele entra na igreja Não é? Pato Senhor irmão Pato Senhor Aí quando ele vê Que o irmão não vai falar nada E aí? Não é assim? O que que tu está ouvindo aí? Ô fuxiqueiro irmão Tem gente que gosta disso Olha Tem irmão que gosta Tanto de fuxico Que ele quando olha para o irmão Que ele vê o irmão Com a cara ruim Ele está em uma reunião Ele viu que o irmão Ficou com a cara ruim Aí ele sai Atrás daquele Que ele notou Com a cara ruim Aí ele vai descendo Na escada Aí bate Mão Pato Senhor Meu querido Você está assim Meio triste É ou não é irmão? É ou não é? Está assim Meio triste O que que aconteceu Irmão? Ele disse É irmão Estou insatisfeito Eu notei irmão Olha Eu vi que Na hora que o pastor O Zé disse Eu vi você torcer Assim a cara Não foi? Ele disse É irmão Isso é demais Ele disse Não também não estou de acordo não Aí pronto Boi Rosseiro conhece outro Aí o fuxico começa Às vezes você tem um amigo Que ele é tão amigo seu Porque ele quer Ganhar fama com você Ele está contigo Vem almoçar junto Mas ele tem ódio por dentro Porque ele queria o que tu tem Aí na hora que ele vê Uma chance de te matar Ele diz Eu não vou fazer nada não Eu vou deixar matar Esses aqui não Na hora que souberam Que Paulo queria se acabar Eles disseram Segura esse homem aí Porque ele é homem de Deus E ainda tem muito para fazer Na terra Quem glorifica o nome do Senhor Jesus Seja amigo de verdade Seja amigo sincero Essas autoridades Mandaram dizer Não vá Os discípulos seguraram Não Paulo E por que que eu disse Que era criancice de Paulo Olha para cá Quando começou Um movimentão tremendo Aí todo mundo se ajuntando A Bíblia diz Que eles não sabiam Por que que estavam Uns diziam uma coisa E outros diziam E a Bíblia diz Que ninguém sabia Por que que estava A maioria não sabia Por que que estava Lá Olha para cá irmão Você já observou Que Lucas Lucas faz questão De dizer Que a maioria Não sabia No verso 32 Não sabiam Por que Se tinham se ajuntado Nós estamos falando De que povo irmãos Quem era esse povo Que estava junto ali Me diga aqui Quem era Os gregos Pastor Josué diz aqui Os gregos Quem eram os gregos Só homens e mulheres Intelectuais Foi de onde veio a democracia Foi de onde veio a cultura filosófica Mas o doutor Lucas Diz assim Aqui ele está De modo irmão Sarcástico Ele está dizendo Como é que um povo Tão culto Cai numa bobagem Dessa Às vezes você é tão culto E cai numa besteira É ou não é? Que aí você Meu pai do céu Por que que eu fui me entrar nisso Não é? Rapaz Eu sinceramente Irmão Eu Não Agora eu Sinceramente Então preste bem atenção Os gregos Tinham sabedoria Só que olha pra cá irmão Inteligência Sabedoria Diploma Sem poder de Deus Não vale nada Provérbios 1,7 A Bíblia diz assim O diploma É? Que diz assim? Quem tem o diploma É o princípio da sabedoria É? O que é que diz lá? O temor do É o que? Sabedoria Só presta Se em primeiro lugar Tiver temor de Deus Se não tiver É só conversa Eu conheço Tem irmão que diz Pastor a igreja aqui Ela é Da elite Ou elite ruim? A elite é pra tirar pastor A elite é pra estar atrapalhando a obra A elite Aí tem um bocado Eu já vi irmão dizendo Olha irmão Lá a igreja Tem um grupo lá Uma turma lá Que é o turma pulida Só gente ruim Irmão Sabedoria Sem temor de Deus Não vale nada Agora eu vou te dizer uma coisa Tu pode ter diploma De Cambridge De Harvard Tu pode ter diploma Da USP Mas se tiver temor de Deus Tá carregando o carrinho de massa Pra fazer mutirão Se tiver temor de Deus Senta no banco Pra ouvir o pastor pregar A palavra do Senhor Porque você tem temor de Deus Quem tem temor de Deus Aí levante a mão E diga glória a Deus Irmão Tem um bocado aí Que só tem inteligência Pra fazer o mal Tiago no capítulo 3 Ele diz Sabedoria diabólica É ou não é? Sabedoria diabólica Então o povo da Grécia Era um povo culto Mas aqui Caíram nessa artimanha Agora olha pra cá Aí um judeu Olha pra cá Um judeu Não querendo Porque quando ele viu O tumultão do povo Aí ele querendo Se amostrar Esse Alexandre Ele é colocado Como representante Do povo judeu Porque eles vão dizer lá Olha Nós também somos judeus Vai que esse povo Se levante contra nós Então Vamos escolher aqui Um judeu E vamos mandar eles Nos representar lá Dizer que nós Não somos De Paulo E nem fazemos Parte Do grupo de Paulo Aí ele chegou No meio da reunião Intelectual Culto Eu quero falar Gente No meio da multidão Quase 25 mil pessoas Gente Eu quero falar Aí o povo Olhando pra ele Quem é esse daí? Alguns estudiosos Dizem Que Alexandre Fazia parte do povo Ele tinha ligação Com eles Porque eles Escutam ele fazer Ele falar E fazer o aceno Então tiram ele Do meio da multidão E dar a fala pra ele Eu não duvido De ter alguém Que tivesse ligação Com ele Só que se ele fosse assim Ele pensou em fazer Uma vantagem E se acabou todinho Porque a Bíblia diz Que quando tiraram Alexandre do meio do povo Colocaram no lugar Pra ele falar Que ele fez um aceno Alguém disse assim Esse aí é judeu Não foi? Meus irmãos Olhem pra cá Quando disseram Olha Tem um judeu ali Aí a multidão Não aguentou Aí bateram o pé no chão E a poeira subiu Duas horas Tem crente Que um minuto Não aguenta Dar glória a Deus Tem crente Que um minuto Ele não aguenta Uma hora Ele não aguenta Ficar no culto Agora pra fuxique A noite toda Pode botar A garrafa de café Ele torna bonito Tchau 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 Duas horas Quando disseram Ele é judeu Esse grito ali Não era grito à toa Era um grito religioso Quando disseram É judeu É Duas horas Grande 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 É a Diana É a Diana Dos Efésios Agora imagina o povo Batendo o pé A poeira subindo Duas horas Grande a Diana Dos Efésios Aí o judeuzinho Ficou lá Se fosse Paulo Irmãos Agora imagina Se fosse Paulo Que eles andavam atrás Era de Paulo Grande a Diana Grande a Diana Grande a Diana E o tubo Tuzão Comendo Meus irmãos Olhem pra cá agora Um homem só Porque quando vocês Observam o texto Levanta-se O escrivão Da cidade Em algumas cidades O escrivão Era apenas um assistente Mas aqui na Grécia O escrivão Era um magistrado Olhem pra cá Pra você entender O que é Cabra Direito Esse rapazinho Que eu vou falar Aqui Escrivão Ele era batizado Com o Espírito Santo Era não Bom dia Ele tinha uns dons Era convertido Era cheio de Deus Ele gostava de crente Não Gostava não Ele estava Era defendendo O evangelho aqui Não Olha pra cá Olha pra cá O escrivão Se levanta E diz assim Gente Ai irmão Eu lendo isso aqui Hoje de manhã Hoje à tarde Ai irmão Achei bonito Acho bonito o homem Que se levanta Pro bem Gente Quem é que não sabe Que aqui na Ásia Em toda a Ásia A Diana Não é a deusa Parem com isso Gente Quem é que não sabe Ele não acreditava Também não Mas era só Pra apaziguar Quem é que não sabe Que Júpiter Mandou ela cair Aqui que era um meteoro Velho irmão Um pedaço de pedra Que diz que caiu lá no templo E a bicha apareceu Ele diz Quem é que não sabe Que a Diana É a guardadora Gente Não queira fazer um ato sumário Olha pra cá Contra esses cristãos Não faça um ato sumário Porque eu sou magistrado Da cidade Até agora Eu não recebi processo Nem do Demétrio Nem da categoria De Demétrio O Demétrio Ele não me trouxe A acusação De sacrilégio Que era profanação De um tempo religioso O Demétrio Não trouxe A acusação De que Paulo Matou alguém Outra Ninguém aqui Prova Que Paulo Pregou Contra A Diana A multidão Ele olhou Para o Demétrio Rei Demétrio Tu sabes Que aqui tem Procônsules Tu sabes Tu sabes que aqui Tem um imperador E de ano em ano Ele vem Para fazer as assembleias Daqui a duas semanas Vai ter uma assembleia Forma o teu processo Junta os autos Vem para a autoridade Competente Entrega na mão dela E outra coisa Vocês aqui Olha senhora Eu vou parafrasear O que é que uma velha dessa Que era um negócio desse Foi assim Não foi? O que é que um velho desse Olha Outra coisa que eu vou dizer para vocês aqui Vocês vão para casa Foi desse jeito Porque o que vocês estão fazendo aqui Corre dois riscos Um De vocês serem presos Segundo De a nossa democracia Cair por terra Porque se A autoridade da Ásia Souber que vocês Estão se ajuntando Para fazer Acusação Sem provas Vocês vão morrer hoje Irmãos Quando ele terminou de falar O que é que a Bíblia diz? A assembleia Bota bem irmão Último versículo Oh irmão Gosto da Bíblia E aqui eu não estou falando De crente não Estou falando É de um descrente O último Vai Versículo 41 Eu vou só para mostrar para vocês Eu acho bonita a Bíblia Meu irmão Eita Mas eu gosto da Bíblia Esse homem aqui Ele acalmou tudo Está aí Olha E tendo disto isso O que é que aconteceu? Aí um começou É rapaz É mesmo rapaz Porque irmão A multidão Nem sabia Por que que estava lá Só quem estava fazendo Tumulto Era alguém que queria Posição Era Demetrio O povo entrou No oba-oba Sem saber de nada Vocês não viram aqui No Espírito Santo Quando começaram Quebrar tudo Aí um homem passou Aí o que é que está tendo Aí não As lojas estão abertas Está todo mundo pegando Reladeira Está todo mundo pegando Micro-ondas Não foi assim Aí o camarada Recorreu dentro também Pegou geladeira Não foi? Botou geladeira Outro botou bicicleta Aí o delegado Apareceu na televisão Olha Tem filmagem Nós vamos prender Tudo Não foi? E se vocês Não vierem devolver Vai ter um processo Contra vocês Irmão Quando foi no outro dia No jornal Eu assisti A delegacia cheia De gente Só vim entregar Aí perguntaram Perguntaram Rapaz Não senhor Eu sou um homem de bem O negócio É porque eu ia passando E aí eu vi o pessoal Não é nosso Não é assim? É desse jeito Aí eu entrei também Tem crítica assim Irmão O que é irmão? Isso aí Não é o povo Olha Eu quando vejo um monte de gente Ali eu fico aqui Primeiro Distante Que às vezes Tu vai entrar E cai pra tu Não é assim? Não é desse jeito? Cai pra tu Então Não entra assim não Um dia eu cheguei Numa feira Aí eu Aqui numa feira Que eu fazia feira Aí eu olhando aqui Aí tinha um homem Olha Eu quero dizer Que se você casar Isso bem aqui Casar bem aqui Você ganha tanto E aí eu olhando Aquilo ali Eu encostei Aí dentro desse tempo Eu aprendi Aí ele pegou Três coisinhas pequenas Olha Ei moreno Vem cá Bota tua mão bem aqui Bota aqui ligeira Tua mão Aí eu botei minha mão Aí ele pronto Botou aquilo Diz onde é que está a bolinha Eu disse Está bem aqui Ele levantou Aí eu não te disse Se tu tivesse casado Cinquenta Aí eu fiquei olhando Aí eu fiquei olhando Eu disse Eu não vou casar Porque eu não tenho Aí tinha um outro besta Aqui do meu lado Aí depois eu vou Aí botou Botou E ele Deixa você ver a bolinha Deixa eu botar Ver a bolinha Aí pronto Aí o outro chegou E disse assim Não Não vou casar cinquenta não Não vou casar cem Tu casa cem Eu cem Para nós ganhar Só que o outro É comparsa Não é assim É comparsa Ai pronto Irmão vigente Ô rapaz Perdi meu dinheiro Ah pai Eu acho que tu é doido Olha Eu disse para tu Que estava aqui Tu não prestou atenção Não Vamos de novo Não entre não É assim também Tumulto Quando alguém chegar Na tua casa Assine aqui Meu irmão Assino não Irmão É assinar o que Às vezes tem irmão Que chega na tua casa Irmão nós queremos Fazer uma reforma Na igreja Assine aqui Mas é para tirar pastor Assine não Não irmão Não irmão Eu vou saber do pastor O que é isso aí Primeiro Porque as vezes Tu vai entrar Num tumulto Sem você saber Vou dizer uma coisa Para os senhores aqui Irmãos Pastores e auxiliares Homem de Deus Não cria tumulto Homem de Deus Não joga lenha Na brasa Homem de Deus Coloca água Quem acredita assim Diga glória a Deus Homem de Deus Procura apaziguar as coisas E eu vou falar aqui Coloca lá Três coisas Para você não criar tumulto Pode ir lá Para vocês entenderem O que a Bíblia Quer dizer para nós Primeiro Nunca Haja Pautado no emocional Diga comigo Nunca Não bem forte Nunca Haja No emocional Não Eu vou te dar um conselho hoje Às vezes alguém te dá Uma esculhambação Na hora De improviso Tu está ali Tu não está aguardando A pessoa chega para ti E aí vai para cima Nunca reaja Porque você vai dizer coisa Que depois você vai pedir perdão O melhor É você aguardar Deixa te queimar Deixa falar Aí pronto Aí quando for no outro dia Tu pega ela direitinha Você está bem calmo Está light Agora nunca é bom agir No emocional Porque se tu agir No emocional São dois zangados E dois bicudos E cheira Não dá certo Não é assim? Briga pronto Aí tu pode ficar Faz de conta Que tu está aqui Tu pode até se zangar Aí tu vai para casa Aí tu fica O dia todinho A noite Meu pai do céu Aí tu vai botando Cada palavrinha Irmão Eu podia não ter dito aquilo Mas amanhã Eu vou dizer para ele Irmão Pá 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 Aí quando tu chega lá Irmão Olha onde você partiu Para mim Dizendo isso Mas eu fui analisar Tu disse isso E isso comigo Olha mas não é assim Fica com vergonha Não fica? Fica O maior problema Nosso hoje É que na hora Que alguém diz uma coisa Até na igreja Às vezes tem irmão Um irmão se levanta Contra um pastor Na igreja Ou contra um dirigente Ou num culto Aí ele diz É porque essa igreja Não presta Não é irmão Aí o irmão fica É como assim É irmão Isso é mesmo Aí pronto Aí ele não tem como voltar atrás Aí ele concorda Então a melhor coisa É você pedir para Deus te abençoar Eu coloco aqui É sempre bom ouvir amigos sinceros Quem tem amigos sinceros aí? Quem tem? Só quem tem amigos sinceros? Ei meus irmãos Amigos sinceros É negócio sério Olha eu vou te dizer Numa crise que você está enfrentando Para um amigo sincero Chegar para você E dizer olha Eu estou contigo Eu estou sabendo Mas não tem nada a ver isso aí Eu vou lutar contigo até o fim São poucos Sim ou não? Eu pergunto Paulo tinha amigos sinceros? Ele venceu aqui irmão Porque os amigos Ajudaram ele Paulo estava só no emocional Só no emocional E eu quero dizer Uma coisa aqui Para os diáconos Para os obreiros Quando seu pastor Zangar no pulpo da igreja E dizer algo É porque ele é homem Ele é crente Mas é humano Quando ele fizer isso Deixa o sangue dele esfriar Cedir Vai tomar café com ele Meu pastor Padre Senhor Está melhor ou pastor? Estou irmão Eu li um livro Eu li um livro Foi recente agora Que eu li um livro Todo ano eu leio Sobre pastor E eu li um livro agora Sobre pastor Que ele disse Que disse um bocado de coisa Porque ele Ele fez uma reunião Com a igreja E pediu para ajudar Um determinado membro Colocando em uma função Na igreja Porque o irmão Era inteligente Era capaz Aí ele disse Olha irmãos Eu nem vou participar Da reunião Porque eu Conheço vocês Vocês tem um conselho Administrativo E vocês façam a reunião Aí botaram o irmão Lá o conselho Administrativo O pastor não estava Aí o conselho Administrativo Apertou o irmão Pá, 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 pá Aí pronto Despediram o irmão Aí quando terminou A reunião O irmão foi lá Pastor muito obrigado Pela oportunidade Mas eu fui pressionado ali Pastor É, eu me humilhado demais Aí o pastor disse Eles estão lá na reunião Aí ele disse Eles estão lá ainda Aí o pastor disse Do jeito que estava Quase na roupa de dormir Que ele disse que era perto Ele desceu para lá Vocês me respeitam Eu botei vocês Tudinho Para ser pastor aqui Vocês Tu não vale nada Tu também não Tu também não Aí vocês ficam Com essa molecagem Eu boto o rapaz No dia que eu boto vocês Para fazer algo Vocês não fazem Que presta Aí tudinho se calaram Aí ele disse Que esculhambou Aí quando foi cedinho O chefe da equipe Foi lá Tomar café de manhã Padre senhor Meu pastor Está mais calmo Agora Ele disse Estou irmão É Eita pastor O senhor acabou conosco Mas nós já lhe conhecemos Pastor Nós sabemos Que às vezes Você tem esse temperamento Mas você é Homem de Deus Aí sentou Pastor O senhor Quer o homem Ele disse É bom Irmão Bota lá Pois pronto Pastor Pode botar A igreja Também precisa Conhecer o seu pastor Porque tem dia Que ele entra em crise Olha irmão Tem uma igreja Nos Estados Unidos Que eu li De um pastor Que ele apresentou Um projeto Para a igreja Um projeto grandioso Aí os irmãos Se levantaram Contra Ele escreveu Uma carta Pegou o revólver E se matou Ele se matou Por quê? Porque ele Ele estava acreditando Que todo mundo Ia apoiar o projeto dele Ele estava acreditando Que todo mundo Ia votar a favor Ele se suicidou O que tem de pastor É depressivo Entregando igrejas Porque as vezes tem isso O pastor Quando ele falha Um dia Todo mundo crucifica E aqui que eu quero dizer A necessidade De amigos Amigos Que chegam Para você Não é deixar A coisa sair Segura bem aqui Pastor Eu estou seguro No seu ombro Eu estou segurando Na sua mão Conte comigo Conte comigo Nós vamos entrar Na briga Nem que nós dois Vamos sair morto Dela aí Mas nós vamos Nem que seba aliado Mas eu estou Do seu lado Para lhe apoiar Em nome de Jesus Eu vou dizer uma coisa Para vocês Que Deus está mandando Eu dizer O que tem hoje De falsidade De amigos No meio dos crentes Não são poucos Aí eu não confio No fulano Eu não confio Na fulana Bota ela no cargo Amanhã ela já quer Ser mais do que a outra Aí a irmã falha Falha no hino Falha na regência Aí irmão Irmão é bom Nós tirar a irmã A irmã que não sabe Reger Ela que confiava Tanto em ti Tu come na casa dele Eu sento com o Balbino Abraço ele Ele todo dia Está na minha casa Oh alegria Oh amor Entra numa crise Aí você vai nele Balbino É pastor É porque você Você Aí pronto Aí tu morre Aí tu morre Vou dizer para os senhores Meus irmãos Jesus disse Que o verdadeiro amigo Dá a vida Até pelos seus Amigos Quem é amigo De verdade Chega E diz Eu estou contigo Estou contigo Eu vou te ajudar Eu vou te ajudar Precisamos de amigo Eu vou dizer para os senhores Pastores Eu vou dizer para quem Está me ouvindo Aí do outro lado Nós precisamos de amigos Nós estamos precisando De um sirineu Que nos ajude A carregar a cruz também Diga aí para o teu irmão Eu vou ser teu amigo Em nome de Jesus Diga para ela Diga para ela Eu vou ser teu amigo Para te abraçar Para te ajudar Aleluia Aleluia Quem glorifica o nome Do Senhor Jesus Olha Quando alguém pressionar O teu irmão Ou teu amigo Não se junte com o outro não Para pressionar Ele já está acabado Ele já está humilhado Ele já está humilhado Chegue para ajudar ele Mate ele não Mate ele não É como diz o Júnior Erga o bálsamo Erga o bálsamo Né? E as feridas Sarará Protege-o com teu manto De amor O pão partiremos sim Como é que diz? Descanso Isso lhes dará E toda angústia Sairá Ondados Ferido Morrer Tem muita gente ferido Irmãos Por causa disso Quando Paulo escreve Os irmãos sabem muito bem disso Para poupar o escravo dele Ele diz Eu sei que tu vai fazer isso e muito mais Porque tu és meu amigo Tu vai fazer muito mais Bota uma rede para ele Bota água de coco para ele Deixa ele descansar Deixa ele descansar A Bíblia diz em Provérbios 18 e 24 Quem tem muitos amigos Se congratula Se alegra Mas há amigos Mais chegados Do que um irmão Oh aleluia Quem glorifica Deus? Eu estou sentindo a presença de Deus aqui Tem amigos Se alguém traiu a tua amizade Não desconfie do outro não Porque pode ter um Pode ter dez Pode ter vinte Que te traiu Mas um dia aparece um amigo Que vai te ajudar Que vai te ajudar Oh meus irmãos Nós precisamos de amigos Paulo tinha amigos Para ajudar ele Na hora da crise Porque amigo Olha irmão Esse negócio de toda hora Churrasco Come na casa de um Come na casa de outro Não quer dizer que é amigo não Isso é só encher bucho Toda hora está com ele Andar no carro Isso não quer dizer amizade não Às vezes você nem frequenta A casa do Josué Mas você sabe que ele é seu amigo Não é assim? Pronto Um olhar Um aperto de mão É amigo Eu tinha um irmão Lá em Coroatá Hoje ele mora aqui em São Luís Ele mora aqui em São Luís Mas ele irmão Quando eu olhava para ele Era calado Eu tenho vários lá Mas na hora que eu olhava para ele Eu via O amor dele A sinceridade Um dia eu fui pregar no lugar E eu estava sem carro E aí ele disse Pastor não tenho muita coisa não Mas eu tenho meu fusca Se o senhor achar que dá Aí eu disse irmão Eu vou no seu fusca Aí fui no fusca dele Porque é o que ele tinha para me dar Amigo é assim irmãos Amigo é desse jeito Sempre O melhor É esperar no Quando o teu emocional Se agitar Vá para o Salmo 41 O que? Esperei Com o que? Aonde? E ele? E ouviu? Então te aquieta Deixa de falar Pelos cotovelos É porque eu sou assim mesmo Não te ajeita Tu é lavada pelo sangue de Jesus Galata 2 Não vivo mais Eu Chega em casa Tu entra no quarto Pode jogar roupa Tudo dia fora Pode brigar com a mulher Pode fazer tudo Agora vai Do outro dia Tu vai lá e paciente Nem que depois Tu junta as roupas Todinha botando Não é assim? Pronto Mas tu se zanga lá Agora o meu irmão Vim aqui conversar com você Esperei com A Bíblia diz em Miquéas Quando você lê Ela está dizendo na clara O meu Deus me ouvirá Miquéas 77 Espera no Senhor Espera no Senhor Espera no Senhor Deu Deus Ele te ouvirá Deus ouve ou não ouve as nossas orações Então pronto Não fique como Paulo não Querendo agir na mesma hora Não É claro que a gente É rápido É ou não é irmãos? A gente é ligeiro E aí a pessoa Às vezes tem irmão Que é de natureza Ele ser lento Ele até falar é lento Não é assim? Eu não Eu sou assim Eu pergunto uma coisa para o irmão Irmão como é que está aí? Pastor veja bem Eu disse Tá bom irmão Olha Então nós vamos ver lá Aí pronto Eu caio fora Porque eu não tenho um tempo não Para esperar nisso É Entendo que tem Mas isso aqui é meu Entendeu? Hoje o médico Acochando aqui minha barriga Ele disse Você é agoniado? Eu disse sou Ele disse Isso aqui também contribui Para ser agoniado Aí eu disse Ah então tá bom doutor Pronto Agora cada um tem Agora eu pensei Que eu era agoniado Eu fui para a Fortaleza E quando cheguei lá Tem um pastor amigo meu Aí ele pegou e disse Baixou aqui o vidro Onde é que fica a rua tal? Aí o moço olhou e disse assim Deixa eu ver Fechou o vidro Esse aí não sabe não Aí correu para o outro Tem gente assim meus irmãos Cada um tem seu jeito Sim ou não? E eu tenho que aprender A conviver com isso Sim ou não irmãos? Olha Olha para o teu amigo Às vezes Ele Você tem uma coisa nele Que não gosta Você senta Você está conversando Ele fica para acolá Não é porque ele não gosta de você É porque você está conversando Ele fica para o outro lado É agoniado Mas você tem que amar ele Do jeito que ele é Amém? Amigo É suportar o outro Do jeito que ele é Amém irmãos? Então diga aí para o teu irmão Eu te amo do jeito que tu é Diga aí Pode ser feio Pode ser bonito Pode ser alto Pode ser pequeno Eu te amo é do jeito que você é E vamos ajudar uns aos outros Pode colocar aqui Vou finalizar Segundo lugar Diga comigo Nunca Siga A maioria Para o mal Ó Diga comigo Estou fora Não Bem fora Estou fora Se é para fazer mal Se é para abaderna Estou fora Estou fora Estou fora Você tem que entender Que a multidão lá Nem sabia Por que Estava ali E eu vou dizer uma coisa Olha para cá irmão Já vou encerrar Deixa eu dizer uma coisa para vocês Hoje tem crente que entra em movimento Ele nem sabe o que é Então nós temos que ser um povo sensato E observar isso Tem várias referências aí Vocês sabem que o povo que matou Jesus Nem sabia o que estava pedindo Olha os judeus Mateus 27, 25 Ele disseram assim O sangue dele Caia Até hoje Os judeus sofrem ou não sofrem Por causa disso Não é isso Você fica com o negócio Não irmão Pois eu não estou nem aí Eu vou entrar nisso mesmo Entre não Entre no meio do movimento Só se for para fazer o bem É movimento de poder Eu estou dentro É movimento de aleluia Eu estou dentro É movimento de glorificar Jesus Eu estou dentro É movimento de fuxica Eu estou fora É movimento de bater nos outros Eu estou fora É movimento de briga Eu estou fora Essa é a lei irmãos Você pode observar Toda pessoa medrosa Vive mais Viva ou não vive? Pronto Toda pessoa medrosa Sai vitorioso Aí pronto Aí tem uns que se queima demais Aí quando chega Um outro pastor Aí todo mundo diz Ô rapaz Esse irmão aqui É calmo Aleluia Né? Aleluia Não está dentro de nada Está dentro de nada Fique fora Não, isso aí não Estou dentro disso aí não O que é? Se é para ajeitar Preste bem atenção Porque às vezes o pastor Ozel pode errar Sim ou não? Mas o que é que o crente Tem que fazer? Tumultuar? Levantar na frente da igreja? Levantar a voz? Fazer a baixa assinada? Ir para a rádio? Escandalizar o povo? Nós temos que aprender Isso aqui meus irmãos Temos que aprender Isso aqui Porque tem mão Nós estamos em busca Dos nossos direitos Olha o que o escrivão diz Aqui tem proconso Aqui tem lei Se vocês querem agir Tem que agir como? Segunda lei Pronto Não, nós vamos agir aqui A segunda lei Olha, se o pastor Azeel Um exemplo Falhar aqui Na administração Ou alguma coisa Vocês podem bater Não, pastor Azeel Um exemplo Diziu o dinheiro daqui? Não, vamos na convenção Não deu na convenção? Olha pastor Nós queremos que tire o pastor Azeel Ele está diziando o dinheiro da igreja Aí pronto Aí o pastor da convenção Não ligou porque gosta de mim Vamos na polícia Vamos na polícia Olha, nós não queremos nosso pastor Aí pronto Quando dá fé Vem a ordem do juiz Aí manda tirar É assim que faz as coisas Agora o negócio de bater pé O negócio de botar a carta O negócio de ficar Isso não é papel nem de crente Nem de homem Tem lei aí Para todo lado Tem ou não tem? Tem lei aí Para todo lado E a Bíblia diz Lê aí Lê aí, Balbino Pode colocar aí Primeiro Timóteo Só para vocês terem uma ideia Eu vou colocar aqui Pode o último ponto Que é isso aí que eu trato Pode colocar aí Para finalizar Para finalizar Coloque aí Olha aí Terceiro ponto Que nós vamos colocar aí Pode colocar Para os irmãos entenderem Terceiro ponto Nunca trabalhe para manchar O bom nome de vocês Eu pergunto aqui à igreja O próprio O próprio escrivão Diz assim Olha Quem é que não sabe Que a Diana É daqui gente Mas vocês vão acabar Se queimando Tem leis E olha aí Pode ler, Balbino Lê aí Primeiro Timóteo 1.8 Como é que diz? 1.8 Olha aí Vai ler aí Sabemos porém Que a lei é boa Se alguém dela Usa legitimamente A lei é boa Ou não é, irmãos? É ou não é? A lei é boa Para que tem juiz aí? Para que tem advogado aí? Não, vamos fazer o seguinte Vamos aqui pelo caminho certo Não, irmão Vamos fazer placa Placa não Tu é do cão Eu estou vendo, irmão Tu quer bagunçar o negócio Primeiro nós vamos lá Falar com o pastor Não é assim? Olha para cá Pastor Aziel Nós analisando Está o irmão ali Do conselho fiscal É só um exemplo Que eu não pego isso nunca Pastor Aziel O conselho fiscal analisou Que o senhor desviou aqui 10 mil reais Para que é, pastor? Pastor Porque não está Nem para construção Nem para templo Nem para o social Para que é, pastor? Aí vocês escutam Vão escutar É, irmão É porque é o seguinte Eu tirei por isso Isso e isso É, né, pastor? Tem os documentos, pastor? Não, não sei o quê Pastor, pois nós vamos lhe dar 10 dias Para o senhor trazer esse documento 10 dias eu não trouxe documento Pastor, chama de novo Pastor Só equipe Não bota em mão de menino não Porque tem irmão Que na hora que sai um negócio desse Ele conta para menino Conta para todo mundo Só para criar tumulto Aí começa na internet O pastor dizia 10 mil Não é assim? Aí não sabe de nada Vocês sabiam Que até o pastor Se você colocar na internet Ele pode entrar na justiça Contra você Ainda que ele esteja errado Sabia dessa? Então cuidado Cuidado com o teu tumulto Que pode custar para você Aí o que que acontece? Aí o irmão Eu não dei nada Aí ele vem Olha pastor Nós vamos levar o caso Para a diretoria da igreja Trouxe o caso Não resolveu Leve para a convenção Pastor presidente Pastor presidente Não resolveu Vocês sabiam Que o próprio governo Tem poder para entrar nisso aqui? Tem Teve uma igreja aí Que eu não vou dizer o nome dela Que lá tiraram o presidente da igreja Fizeram um montinho Tiraram Ele foi na justiça No outro dia O juiz mandou botar ele lá Pronto Saiu só no dia que quis Porque a lei é boa Quando a pessoa usa dela Agora se tu pegar a lei Para estar com artimanha Porque tu não gosta do irmão Não gosta do fulano Ou porque tu não gostou Que ele fez uma atitude contigo Aí é outra coisa Tem lei meus irmãos Quem está aqui Foi colocado por Deus E eu vou dizer mais Eu vou usar aqui as palavras De Santo Agostinho E também de Tomás de Aquino E de Calvino Deus colocou Dois tipos de governo Um Do lado de fora As autoridades E o outro As autoridades eclesiásticas Se a eclesiástica falhar aqui Tem ar de lá Para resolver os problemas daqui Querem ouvir? Leia aí Para finalizar Romanos Capítulo 13 Versículo 4 Ele vai colocar aí Eu vou ler aqui Vai irmão Coloca aí Rapidinho Só para os irmãos terem uma ideia Isso é pesado irmão Porque ela Ela Ele não está falando de pastor não Nem de igreja São as autoridades Ela é ministro de Deus Para o teu Bem Mas se fizeres o mal O que que acontece? Teme Pois não traz debalde a Porque é ministro de E vingador e ira Contra aquele que pratica Então pronto meus irmãos Porque tem irmãos que diz assim Eu não levo para o tribunal lá fora Porque Deus disse que é para resolver aqui É para resolver as questões crentes Meus irmãos Quem está usando da lei Legitimamente Tem que levar para lá Entendeu? Quando o ladrão entra na tua casa Tu chama o Espírito Santo Tu chama a polícia É assim É desse jeito Porque tem irmãos que tem assim Negócios Não vou levar não Pois eu levo Eu levo na hora Pronto Pronto Eu disse aqui para os irmãos Um dia lá no retino em Coruatá Um rapazinho Botou uma bombazinha no retiro do carnaval Aí tocou fogo Aí quebrou tudo Aí irmão E agora pastor Chame a polícia Aí a polícia chegou No meio do retiro Abriu o camburãozão Jogou ele dentro Pronto Foi dormir na delegacia Ele foi chamado Foi para ir ouvir Bíblia Não foi para quebrar vaso de patrimônio público É assim meus irmãos Então vou dizer uma coisa A lei é boa Para quem é bom Para quem é santo Quem glorifica o nome do Senhor Jesus Então vou te dar um conselho Olha Quando a igreja Eu vou dizer aqui para a igreja Tu tira ele cá hoje Quando a igreja Usa De artimanha Ou alguém dela Que não é a igreja Quando um grupinho Usa de artimanha Para queimar alguém Fique certo Não queima não é só ele não Queima vocês tudinho Eu conheço igreja aí Que as pessoas Eu não vou ser crente daquela igreja Que lá é de baderna Lá é de confusão Lá é de revolta É assim ou não é irmãos? Aí vai enfraquecendo Fraquecendo Tem delas aí vazias 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 Então Façamos isto Nós não vamos tumultuar nada Nós vamos pegar na mão do outro E vamos levar avante a obra Do Senhor Jesus Fique de pé Em nome do Senhor Cadê a igreja que glorifica a Deus? Hoje a mensagem é meio pesada Porque É É É o que está acontecendo hoje Mas só tumulto Tumulto Às vezes tem meninozinho Que não sabe de nada Eu vejo velhinha na convenção Quando é para negócio de pastor Ela pulando Tira 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 A velha daquela não sabe de nada Irmão Não sabe bem que é para atirar Tirar o que? Pergunta para ela o que é irmão Para atirar Não sei Eu sei que é para atirar Tirando Não sabe de nada Sabe de nada Vai fazer teu arroz Cozinhar teu peru Não é assim É desse jeito É A pessoa tem que ver Eu fico pensando É um marido Deixa quieto Deixa dessa molecada Se tu entrar nisso aqui Eu não te quero mais não Pode cair fora Procura Estar com mulher nisso Pronto Eu já vi meninos Em deste tamanho Irmão E eles ainda fazem drama Olha Até as crianças Crianças sabem de nada Meu irmão As coisas tem que ser Com os homens da lei É assim Eu vou dizer uma coisa Para a igreja aqui hoje Daqui para frente É Espírito Santo Para quem quer Espírito Santo As igrejas vão ser assim Mas daqui para frente também No Brasil já está assim Irmão É lei Para quem não quer Obedecer direito É lei Eu vou dizer isso Está desse jeito Então tem que levar As coisas a sério Para Deus nos abençoar Amém